Meu Deus, levantei voo, sede mais, sede mais, pera aí Não, tá tranquilo, tá tranquilo, sempre soube o que que eu tive fazendo aqui, o que que eu tô fazendo Sejam todos bem-vindos, tá ligado? A gente tá aqui hoje pra entrar no Amigo, conversar um pouco com vocês Pensei, pô, tá a galera fazendo esse negócio aí com realidade virtual? Achei que ia ser legal a gente fazer isso daqui, enquanto eu faço meu vlog, tá ligado? Esse pack vai ser interessante, mano, vamos então, a gente vai entrar no Amigo e a gente vai conversar com vocês, tá ligado? Provavelmente eu vou ver um monte de coisa estranha, um monte de piroca aparecendo na minha frente Mas fazer o que, né mano? É o meu trabalho, é o meu trabalho, né? Como é que é, capitão? Meu trabalho é pilotar o avião? Sim, capitão, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, foi o que ele disse, galera Caralho, me fudeu Fala aí, mano, beleza, mano? Puta, peraí, tô entrando no oceano aqui rapidão, mano Só fazer uma volta aqui E aí, mano, tranquilo? Como é que tá a vida? Como é que tá a família? Tá vivo Abre a janela e pia perto que ele botou, mano Qual janela? Você tá querendo dizer o vidro, mano? É, o vidro Deixa eu abrir aqui o meu vidro aqui, mano Puta barulho do... Meu Deus Fudeu, irmão, já Nossa, o capitão vai ficar brabão comigo, mano Tá muito barulho, eu acho que eu vou ter que pousar, mano Peraí, tá um puta de um barulho, mano Não tô escutando nada falar bem a real pra ti, na real Meu Deus, mano, deixa eu pousar Que aí a gente consegue conversar mais tranquilo, tá ligado? Vamos pousar aqui, ó Peraí, mano, deixa eu pousar rapidinho aqui, ó Eu vou parecendo teu tic-tac, minha Opa, tudo bom? Tudo Como é que cê tá? Tô bem, com vocês Ah, eu tô maravilhoso, né, mano? Tô aqui no meu serviço, fazendo aqui um... Um áudio vlog Não é áudio, né? É vídeo, né? Falei tudo errado, mano Cê tá gravando? Tô, mano, tô Eu faço o vlog do piloto Cê acha massa, avião? Cê gosta de avião? Gosto, acho legal É legal, né? Eu sou o melhor piloto que existe, mano Tá bom Cê quer dar uma volta comigo? Cê quer que eu arranque e pede voo? Então, vambora Vambora, mano Deixa eu tirar aqui, ó, o lock Vamo que vamo Deixa eu só acelerar aqui, ó Vambora Peraí que o momento de sair é o momento de tensão, mano É o momento de tensão, tá ligado? Nossa, eu esqueci de virar na pista Fudeu, mano Deixa eu levantar aqui na montanha Nossa, eu vou bater Nossa Deu ruim? Deu completamente errado a ideia Cê tá ligado? Peraí um momento Morreu Aê Voltei, mano E aí, tranquilo? Tá tranquilo aí? Não, mano Provavelmente você vai aparecer no YouTube Quem sabe, né? Quem sabe eu faço um TikTok aí, né, mano? Cê quer mandar um recado, mano? Cê quer mandar um recado lá pro canal, mano? Dá uma sugada aqui na minha boca Não acredito, né? Ah, não Ah, não É isso aí, mano Cê quer voar? Cê gosta de voar, mano? Então vamo voar, mano Cê tá pronto, mano? Vamo fazer aqui, ó Tô pronto Vai lá, vai lá Canta uma música Enquanto eu levanto o voo, mano Ai, meu Filme Vai lá, mano Vai lá, mano Nossa, mano Tô me sentindo inspirado pela música Vamo simbora Meu Deus A minha realidade Não A montanha A montanha Não Ah, meu Deus Peraí, mano Peraí Nossa Cê tá E aí, mano? Beleza? Cê tá bem? Tô Tô bem, cara Que que cê tá fazendo aí, mano? Peraí, rapidinho Opa, mano Cê tá Vai tirar uma foto aí Tirar uma foto de nós aí, mano É nó Eita, peraí, mano O problema é que eu ia pilotar o avião Só que eu comecei a subir a montanha Igual um carro, mano O avião só tá indo Tá ligado? Tô ligado Será que se eu botar ele pra descer a montanha? Meu Deus do céu Eu acho que deu merda Mano Explodiu o negócio aqui, mano Puta merda, mano Peraí, rapidão Deixa eu ir lá no outro avião Rapidão aqui, mano Tô bem Tô bem Vamos lá Não deu muito certo, né, mano? Eu queria sair voando Meio que não deu certo ali Tá bom Deixa eu só fechar o vidro aqui, ó Mas e aí? Que que cê tá fazendo aí? Tô esperando minha mãe Pra ir pro shopping Nossa, cê vai no shopping, mano? Coisas produtivas Eu tô no Amigo Enquanto não faço nada produtivo Tô aqui vagando aqui Fazendo uns Uns negocinhos Só Conversando com a galera no Amigo É, né? Cê costuma fazer isso muito? É bom o seu canal Pra eu seguir lá Ali Ventura Pode procurar lá Eu faço vlog de avião Tá, deixa eu ver se eu achei Meu Deus Tem muitos inscritos É, mano A galera gosta de vlog de avião, mano Tô falando Tô falando Meu Deus Peraí que a mulher tá falando aqui Que tá dando falha Tá dando falha no quê? Aonde, mulher? Meu Deus do céu Deu falha em tudo que eu liguei Tudo que eu liguei Deu falha Provavelmente, mano Cê quer aparecer no YouTube? Pode ser Então dá um sorriso É isso aí Mas enfim, é isso aí Eu vou tentar levantar voo aqui Valeu aí pela conversa, viu? Cê é muito simpática Tem uma galera muito estranha aqui no Amigo Valeu aí Tô aqui, mano E aí? Beleza, beleza Tamo aqui de volta E aí, mano Como é que cê tá? O que cê tá fazendo aí nessa linda tarde aí, mano? O que é que trouxe você ao Amigo hoje, mano? Eu só queria fazer novos Amigos É legal utilizar o Amigo? É minha primeira vez utilizando esse site, mano Eu não sabia nem passar Tô gostando Eu passei por três pessoas legais De resto, só tinha homem com a mão na giromba, mano Não entendo o porquê, tá ligado? Não faço a mínima ideia Ainda bem que eu ainda não caí Nossa, mano Tua sorte, velho Tua sorte Porque tem uns negócios aqui, assim, ó Que dá até uma agonia, tá ligado? Se você fosse piloto de avião Cê faria vlogs, mano? Faz vlog? Eu faço vlog de pilotando avião, mano E tu bota esses vlogs aonde? Ah, isso aqui eu boto lá no meu canal do YouTube, mano Onde eu faço os vlogs, tá ligado? Bota aí no teu canal do YouTube Eu quero ver minha beleza no YouTube É, mano Procura lá Aliveventura, mano Here we go Going down the street Você tá batendo punheta pra um carinha num avião, mano? Mano, o que que é isso ali na ponta ali? Por que que tá estranho assim, mano? Aqui, mano Queria entender o porquê que esse site tem tanta gente com a mão na piroca, tá ligado? Opa, tudo bom, moça? Tudo, e você? Ah, eu tô ótimo Tô aqui no meu serviço Vou começar agora Nem sair com o avião ainda O que que você tá fazendo? Ah, eu tava no TikTok Agora eu vim aqui pra... Só se ela acertou, meu nome Só passando o tempo aqui, dando uma olhada? É Você costuma vir mexer muito aqui nesse Omigo? Não Você não mexe muito? Isso é a primeira vez? Não é a primeira vez, mas eu não mexo Eu vou te falar É a minha primeira vez nesse site aqui E eu já passei por pelo menos uns 30 caras com a mão na giromba, mano O negócio é horrível É uma porcaria Você gosta de avião? Gosto Você queria saber pilotar avião? Não Não? Você tem medo? Tem Por que? É tão fácil Vou te mostrar, olha só Presta atenção Deixa só eu levantar aqui e voo E aí a gente dá Pera aí Vou botar ele aqui pra frente A gente só espera o momento certo pra poder... Meu Deus do céu Já tá muito rápido Não dá pra virar Meu Deus do céu Começa a levantar Meu Deus Pera aí Pera aí, moça Pera aí que eu vou bater na montanha, moça Rapidão Aí Acho que tá estático Se pá que tá Boa tarde Tudo bom, mano? Por que eu não tô te escutando, mano? Tá fazendo um barulhinho de choque Opa, agora eu te escutei Ah, rapaz da voz bonita Tudo bom? Tudo Tudo bem Ah, maravilhoso, mano E aí, como é que você tá, mano? Tudo bem, mano Tu vai pra onde? Tu vai pra Europa? Ah, eu tô trabalhando, né, mano? Eu sou piloto de avião Mas tu tá parado? É, mano Deixa eu fechar aqui Caraca, cara É, mano Mano, é igual o Zezão O Zezão Tu conhece ele? Não conhece o Zezão? Conheço, mano O Zezão é o meu brother, doido Caraca Na verdade Eu tô no amigo Por causa do Zezão Ele chegou pra mim E ele falou Vai lá, Alaventura Vai lá Grava aquele tal de amigo Que tu vai gostar demais Aí eu vim gravar, tá ligado? Eu vejo aqui Nessa televisão o Zezão Você vê ele na televisão? Massa, mano Vejo, vejo Ele já passou até no seu Sportiole Uma vez lá, não foi? Como, mano? Ele apareceu no seu Sportiole? Caraca Eu tava sabendo de sair não, Zezão Cadê tua filha? Tua mulher? Ela é casada mesmo, né? É o caraca Beleza Beleza Ok Vamos ver o que acontece Eu ir totalmente pra cima Eu acho que eu tô Eu acho que o avião Tá perdendo a força, na real Não, tá tranquilo Tá tranquilo Agora eu não sou mais piloto de avião Então, eu sou piloto de foguete Você já quis dirigir um foguete? É Vou te falar que agora Esse nem eu queria Tô com um pouco de medo, na real Eu acho que eu tô perdendo a força, na real Será que eu consigo pousar daqui Dessa altura que eu tô? É remoto Vamos tentar pousar, então Nossa Peraí que tá Tá superaquecendo o avião Completamente aqui Vamos descer, então Vamos fazer aqui, ó O caminho contrário Do que eu acabei de fazer Vamos lá Você é de onde, mano? Eu sou de São Paulo São Paulo? Massa São Paulo é lá naquele canto ali, ó Ó Deixa eu te mostrar aqui, ó É lá, ó De qual parte de lá que tu é? Eu estou... No lugar direito de aqui Eita Peraí, moça Peraí Que loucura Legal saber que o Zezão aparece aí em TV, mano Eu ainda não cheguei a aparecer na TV, tá ligado? Até porque o que eu faço A galera considera desastre Porque geralmente eu bato meu avião, tá ligado? Mas acontece Você gosta dos vídeos do Zezão? Você assiste quais vídeos, mano? Ei, mano, eu assisto Ainda mais aqueles de terror Margarete faz um boquete Ah, tô ligado no Margarete Eu tava lá, mano Peraí, mano Aqui, o Zezão aqui Aí, o cara botou o Zezão na TV Que louco, doido Ó o Zezão aí, ó Margarete faz boquete Tava, tava, tava eu Tava eu, meu brother Cleberiano O Leo e o Zezão Eu, eu gosto de fazer Web Namor Você gosta de Web Namorar, mano? Ah, tipo, safado isso aí, velho Eu nunca, nunca Web Namorei ninguém Você quer o Web Namorar comigo agora, então? Mano, mas Tá bom, troca de espada Não dá em nada mesmo Não, mano É que nem antigamente Os espadachinhos lutavam contra quem não tinha espada Não, mano É covardia isso aí, tá ligado? Era espada, era espada, mano É, então Espada com espada É, isso aí, mano Isso aí mesmo, mano Mas tu é? Mano, não, mano Só se tu for Tu é Se tu for, eu sou Ah, mano, eu só sou se tu for, mano Opa Opa Opa, mano Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo Massa E aí, o que você tá fazendo no Amigo, mano? Você vem sempre aqui, mano? Cara Tá rolando aula e eu coloquei Você tá no meio da aula aqui no Amigo, mano? Pô, é aula de música, coxa Ah, é bom porque aí você escuta uma musiquinha enquanto você aprende, né? Não, mas é bem inútil, entendeu? Nem cabelo Ah, entendi, mano Entendi Cadê o bonequinho? Aqui, ó Olha o Clinton, mano Clinton é massa demais Peraí que eu vou bater na montanha, mano Peraí Mano, eu sou se tu for, mano Tipo, nós é uma companhia agora Se tu for, eu sou, mano Ah, então é isso aí, mano Tamo web namorando Muito massa Isso aí, velho Primeira vez que eu tô web namorando Vou falar pra minha mãe Não, não fala Não pode falar, mano? Não pode O lance do web namorando é não falar, então? Exatamente, eu achei segredo Ah, então a gente mantém o segredo, mano É igual o Naruto e Sasuke Igual o Naruto e Sasuke Entendi, entendi Quantos anos eu tô no peito, mano? Eu, mano? Tenho 21 É, 21 Já tá na idade mesmo de ficar Segurando a alavanca E já sou piloto de avião, mano É, segurar com a alavanca com força, né? Pra ela não subir, mano É, mano Tô muito acostumado a ficar segurando a alavanca, tá ligado? Uma mão fica segurando e mexendo E a outra vai aqui, ó Pra trás e pra frente aqui, mano Peraí a montanha, doido! Meu Deus Mas aí, cê já me conhecia, mano? Cê já tinha visto meus vlogs de avião, mano? Lógico Ah, que massa, mano Então é isso aí Cê já quis pilotar um avião, mano? Pô, é só se você me ensinar Te ensino, mano Se liga aqui, ó Vamo fazer aqui um tour, tá ligado? Olha só Vou te passar todo o conhecimento Que eu tenho sobre avião, mano Se liga Olha só Isso daqui é o negócio que eu uso pra poder pegar a volta Se eu apertar nesse botãozinho da frente dele aqui, ó Aí ele dá uma freada no avião Isso daqui, ó É as rodas do avião Eu abaixei Esqueci de levantar, mano Aqui é aquele famoso negócio que abre o vidro Cê tá ligado nesse aqui, né? Foda é que fica um barulho infernal, tá ligado? Calma, esse aqui Esse daqui ele é simples, mano Aqui, ó Vou até te levar comigo Que é pra ser Pô, mano E é isso, mano Tá ligado? Aí eu saio voando Ai, minha câmera bugou Ai Peraí Oi, tudo bom? Eu não consigo arrumar a câmera Ela tá muito bugada, mano O problema é que agora eu perdi o meu avião E eu tô no meio do oceano, mano Mas é isso aí, mano Foi massa falar contigo, mano Cê quer finalizar o vídeo pra mim? Finaliz Finaliza aí, mano Pede o like e o subscribe aí, mano Valeu, rapaziada Tamo junto Segue o viado aí É isso aí, mano Valeu, mano É nóis Bom, muito obrigado aí Vocês que fizeram parte dessa jornada aí, mano No amigo Foi interessante Primeira vez que eu fiz isso Se gostarem Não esquece de fazer igual o cara falou aí, mano Deixa o like aí embaixo E segue o viado Vambora, mano É nóis, velho Vambora E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.